Salve, salve, rapaziada da Queda Livre. Meu nome é Thiago Cruz, nós estamos aqui no Centro Nacional de Paraquedismo, Escola Queda Livre. Tô aqui com a maluca da Marcela, veio se jogar do avião, em plena quinta-feira. E aí, tudo bem? Tudo ótimo. Como é que foi essa ideia, mulher, de se jogar do avião? Foi, porque é meu aniversário e eu queria fazer uma coisa radical. Mas é hoje o seu aniversário? É? Ô, parabéns. Obrigada. Um abraço. Vamos cantar esse parabéns dentro do avião, então. Vamos, tá. Vamos? Apresenta o pessoal que veio com você. Então, gente, essa aqui é a Aninha. Aninha, ela tá com muita coragem pra saltar, né, Aninha? Tá assim. Preparada já. A Mari. A Mari. A Mari só vai saltar com o seu. Ah, tem mais um alto tamanho, só que para a Queda. Ah, tem mais um alto tamanho, só que para a Queda. Ah, tem mais um alto tamanho, só que para a Queda. Ah, tem mais um alto tamanho, só que para a Queda. Ah, tem mais um alto tamanho, só que para a Queda. Ah, tem mais um alto tamanho, só que para a Queda. Ah, tem mais um alto tamanho, só que para a Queda. Ah, tem mais um alto tamanho, só que para a Queda. Ah, tem mais um alto tamanho, só que para a Queda. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Parabéns! Feliz aniversário! Muito bom nessa vida! E aí? Melhor que lasanha? E aí? Quem nunca foi, tem que ir uma vez na vida pra experimentar pelo menos! Foi de bola! Fotinho pro cara que salvou sua vida! Aê! Tá voltando! Aí! Parabéns! Se joga!